Uhul, 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 umul, umul, uhul, umul, uhul, 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 umul. Somos guerreiros invencíveis, o nosso lema é jogar futebol. No capa da esperança do lado, brilha forte como brilha o sol. No nosso peito a camisa dragão Honraremos até a morte por ele Tendo orgulho de ser patriotas Os alegres lá no coração Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até sermos primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até sermos primeiros